Sabe o que ele faz? Porque a Sarah saiu. Sobrou um lugar. Olha só que incrível. Então o que ele vai fazer? Ah, vou desculpar com a Thaís e vou jogar a mão pra cima dela e ficar triste com ela porque agora tem um direito. Não. Sabe o que ele teria que fazer? Sabe o que ele teria que fazer? Fala assim. Vitube diz pra Thaís que Fiuk só colocou ela no pódio porque a Sarah saiu e aí sobrou lugar, mas que na verdade ele não tem essa consideração por ela. Vi aconselha a Thaís a não sentir dozinha do Fiuk porque quando era ela correndo atrás dele ele não se importou dessa forma. Ele não tava nem aí pra você quando não te colocou no VIP, diz Vitube. Thaís debate e diz que gosta dele e que estão bem juntos nesses últimos dias. E aí galera, vocês acham que realmente o Fiuk colocou a Thaís no pódio dele porque era conveniente? Ou a consideração dele por ela é digna da escolha? Comentem aí que eu quero saber. Tchau. 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 Tchau.